Boa tarde senhores, estou aqui no meu super barco T4, no meu personagem de permuta, fazendo um dinheirinho enquanto eu gravo pra vocês mais um episódio do Diário do Panela. Diário do Panela que é a minha série semanal, onde eu falo sobre a minha progressão dentro do mundo do Black Desert Online. Agora eu deixei vocês na semana passada com a finalmente aquisição da minha armadura da árvore tola Pain. Como eu disse, o objetivo agora é cafrar ela, chegar até o nível 10. Meu progresso nesse sentido foi bem pequeno, eu só cheguei no nível 2 de cafras nela por enquanto. Porém tem uma justificativa, é o fato que eu estou sendo paciente com as cafras. Estou tentando comprar elas no preço mínimo, então vou ruxar isso já, tipo, ah, vou comprar todas as caráfras que tiver no mercado agora. Porque eu não só acho, eu tenho a certeza que com o anúncio que a Pierapis fez, que eles pretendem deixar a cafras mais acessível, o preço da cafras vai inevitavelmente diminuir. Ele está diminuindo. Apesar dele ter dado uma pequena subida agora, ele está no geral diminuindo. Então eu estou jogando o jogo da paciência basicamente, eu estou esperando para comprar a cafra sempre no preço mínimo e upando aos poucos a minha armadura, porém de maneira muito mais econômica. Agora quem acompanha meu canal da Twitch, twitch.tv.lordpanela, sabe que eu estou grindando bastante em Kratuka, principalmente no horário da manhã. Se vocês abrem a minha live de manhã, eu estou sempre grindando lá, muita gente está... Muita gente se inspirou e gostou de ver o grind do Berserker Sucessão em Kratuka, o grind do Berserker Sucessão está muito bom lá. E agora que eu estou com o buffzinho de castelo, está melhor ainda, o drop rate está muito top. É claro, eu ainda tenho a life skill para fazer um complemento. Estou gravando um vídeo aqui, olhando para a tela, enquanto isso o meu personagem está pilotando automaticamente o barquinho ali para fazer dinheiro. Para quem ainda não está acompanhando as lives também, ontem, caso hoje é terça-feira, o dia que eu estou gravando, ontem na segunda-feira eu fiz o primeiro aula de Berserker Sucessão. Gostei do resultado, gostei da minha performance, digamos assim. Achei que ia ficar mais travado do que aquilo. Não foi muita gente assistir, mas até que foi uma galerinha, uma dúzia de pessoas ali. No final tinha umas 20, 30 pessoas assistindo a live, o que já é bastante para mim. E eu vou upar provavelmente na quinta-feira à tarde, o vídeo do Aulão do Berserker Sucessão. Vou upar sem cortes mesmo, só para o vídeo mesmo. Para vocês assistirem no YouTube. Se você quiser assistir na Twitch, pode ir lá assistir que já está no meu canal. Porém, se você não está com pressa e prefere ver eu no formato do YouTube, eu vou upar na quinta-feira. Agora vamos para o assunto pelo qual vocês clicaram nesse vídeo. A Siege de Medea contra a Jungle. Eu estava bem ansioso por essa Siege, porque seria a primeira Siege, pelo menos da nossa guild, nesse novo meta de não ter mais PA do mago. Então ia ser uma gameplay completamente diferente e acabou honrando as minhas expectativas. Foi muito, muito mais divertido jogar Siege sem depender de PA de mago. Eu de Berserker Awake não estava conseguindo fazer bastante play forte de utilidade. Devo dizer que não fiquei tão satisfeito com o meu placar em kill, acabei ficando meio negativo ali. Porém, eu fiz bastante play de abrir o engage, de derrubar a galera para a minha guild entrar depois. Eu acho que isso é o mais essencial nesse novo meta. Você ter um jogador corajoso o suficiente para ir lá e fazer a jogada. É algo um pouco mais difícil de aparecer, por exemplo. Sem depender de um PA que vai te deixar completamente imune ao dano. Muita gente considera a Jungle uma guild com um nível de força superior a Oxon. Apesar de eu não achar esse ser mais o caso, eu vi que teve muita gente que ficou surpresa com a vitória da Oxon contra a Jungle. Um PVP, digamos assim, honesto, que não foi nem honesto, foi no 2x1 que a Gatitos ajudou a Jungle. E ainda a gente estava com desvantagem de território por causa da localização da nossa base. Enfim, a Oxon contra todas as expectativas e probabilidades ganhou. E aqui estão alguns dos motivos. Primeiramente, é claro, teve o discurso motivacional do Alírio Brasil, pai de todos nós. Ei, meu Deus do céu, fala, amor de Deus, Deus protege meus irmãos, meus filhos, meus garotos. Vamos com a luta, com a paz do Senhor, fazer aquela oração para vocês continuarem em primeiro lugar. Que eu estou torcendo por vocês, além do meu grande reforço das suas capacidades, inteligência, rápido olhando e julgando e brincando e mal pulando e lutando. Vamos, meus irmãos, tem que fazer uma oração boa antes, fazer aquela mente ficar positiva para ficar forte no jogo e criar bons momentos para ser feliz no futuro. Segundo lugar, não é posição. Primeira é. Segundo, até fica triste, mas fula para o primeiro da próxima vez. Que a paz do Senhor te protege. Amém, rapaziada, amém. Vamos lá. Depois desse discurso, a guerra já começou bem com o grande líder, Alírio, o careca, acertando um CTG na base dos caras logo no começo da guerra. Esse CTG permitiu a nossa guild ganhar muita pressão logo no começo, destruindo estruturas basicamente antes mesmo que elas estivessem prontas para ser usadas. Agora, prepara meteoro lá na frente, prepara, Shikens, vão entrar, hein. Um, dois, três, bufou Suke, meteoro lá na frente, meteoro full. Derrubou todo mundo. Entra, entra lá no fundo agora. Solta o pé aí, entra, no meio deles. Entra aí, eles são tudo no bolo. Dá pra ter pé neles, dá pra ter pé neles. Hugo, Hugo neles, Hugo, Hugo neles. Bora, 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 continua, dá rio, dá rio, dá rio no meio da galera. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, não pode errar. Boa, Rock. Protege as galera, protege as galera. Volta a ponte, recua a ponte agora, recua a ponte agora. Shai, bolha, agora. Solta a bolha, solta a bolha, solta a bolha. Bora gente, bora gente, bora que dá, bora que dá, bora que dá, bora. Ótima, ótima, ótima. Agora, empurro de novo, empurro de volta na ponte, empurro de volta na ponte. Empurro de novo. A guerra acabou se arrastando bastante por causa do que eu já falei. A Gatitos ajudou eles na pressão do ataque. E a Gatitos trouxe elefante pra nossa base, ficou enchendo o saco da defesa. E também, como a nossa base tava perto do mar, ela acabou sendo vítima do ataque de algumas carracas. E não causavam tanto dano, porém ficavam derrubando os jogadores da defesa que tavam tentando construir a base. Passa 200, passa 200, passa 200, passa 200, eu preciso de elefante o mais rápido possível, mano. Faz a boa. Beleza. Vem chegando, vai puxando. Vem aqui, vem aqui, vai ter que derrubar esse portão deles aqui. Tem ninguém no portão, Megatron aqui, eu quero Megatron quebrado. Já vem empurrando eles aqui, ó, vem empurrando esse cara aqui, ó. Já dá a cabeçada desse portão deles aqui, ó. Eu vou upar meu cavalo inteiro aqui, dando a cabeçada igual o Lu. Bora, cabeçada, cabeçada, cabeçada. Vamos gente, vamos gente, cabeçada. Cabeçada no portão. Eles estão com o canhão, eles estão com o canhão. Eles estão com o canhão, cabeçada no portão, protege quem tá sem cavalo, protege nós. Olha o Rick e Marius querem entrar em nós. Pula em cima do... Olha o cara dando dano em odds aqui, dá rio aqui no... Vamos, protege nós. Nossa, isso é um cavalo pra caralho, é isso, é isso? Porém eu acho que finalmente a composição extremamente variada, com muitas classes de flanco que a Oxon tem, se pagou, junto com a quantidade enorme de cavalo T9 que a guild tem pra poder pular dentro da base dos caras sem precisar abrir ela. A gente conseguiu colocar uma pressão muito grande na base, foi minando aos poucos, foi jogando aos poucos. Uma luta de cada vez, uma vitória de cada vez, a gente finalmente conseguiu abrir e ganhar a guerra. E o resultado foi esse. Canhão de puta ali, alguém tem... Arqueiro lá, bate naquela porra, mano. Arqueiro... Arqueiro, dá uns 50% lá em cima, por favor. Arqueiro, agora, porra. Lá em cima, porra. Pare de focar ali embaixo, em cima, arqueiro. Meteor nesses players aqui agora. Meteor nesses players aqui. Piscão, tá caindo lá. Tá, tem duas pessoas retirando. Vai, né, gaitista, tá... Tá indo pra nós, canhão. Levamos depósito. Recua, trabalha, vai trabalhando. Boa. Elefante vai pra frente, elefante vai pra frente. Bufa, 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 bufa. Bufa gigante. Vem chegando esse pin aqui, ó. Vem chegando esse pin aqui, ó. Elefante precisa de vocês no meio deles. No meio deles. Elefante aqui, ó. Meteor neles lá na frente. Que buff, beleza, que agora. Que buff agora. Solta o PA, solta o PA. Solta o PA. Entra neles, entra neles. Entra neles, agora. Entra neles agora. Entra neles agora. Entra na base, na suavidade. Entra na base, na suavidade. PA, solta. Lá no fundo da base deles. Entra. No fundo, no fundo. Mata o fundo, mata o fundo. Mata tudo no fundo. Manta tudo aqui. Manta tudo, mata tudo. 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 Ataca o Pirocon, ataca o Pirocon direto. 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 Vamos, Pirocon, 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 todo mundo. Pirocon, todo mundo, Pirocon, todo mundo. Calma, calma. Bora já gente! aquest emerges tá tudo o lado! Escutiu o ombed, a gente tem que correr agora! Vamos! Vamos pro Castelo! Bastánar Castelo! 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 Enfim, uma guerra muito divertida, muito equilibrada, demorou 2 horas e 15 para a gente vencer a Jungle. Não foi fácil, tem o que dizer isso. Não foi uma luta fácil que a gente chegou lá e levou a Easy Game. Foi uma guerra muito, muito da hora. E eu estou muito feliz que essa mudança do PA tenha sido aplicada e que agora as guerras se tornaram muito mais dinâmicas do que antes. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Espero vocês no sábado com o próximo guia que eu vou colocar aqui, é o guia de movimentação para a Guardian Sucessão. E também vou, como eu falei na quinta-feira, esse vídeo do Aulão do Berserker Sucessão. E até semana que vem com o próximo Diário do Panela. Vamos ver até que nível de cáfras eu consigo chegar até lá. Até mais!